E a toxina butolínica conhecida como botox popularmente e também o ácido hialurônico são dois procedimentos em muito comuns para combater os sinais do envelhecimento no rosto. E para saber como funciona, valores e qual seria mais indicado para você, a nossa equipe conversou com a Larissa Jordão. Confira no nosso quadro Saúde e Beleza de hoje. Qual é a função do ácido e do botox? Na verdade, são tratamentos totalmente diferentes. A toxina butolínica mais conhecida como botox, na verdade, botox é uma marca, o procedimento é a toxina butolínica, ela vai paralisar a musculatura. Então, eu vou ficar muito brava, você vai ver que eu estou brava, mas não tem ruga. Eu vou ficar muito surpresa, você vê que eu estou arregalando os olhos, mas não vai dobrar. Eu vou ficar muito feliz, vai dar um sorrisão, mas não tem nenhuma ruguinha. A função da toxina butolínica, popularmente conhecida como botox, é paralisar a musculatura. Então, eu não tenho movimento, logo, não vai gerar ruga. O que é a ruga? É o excesso de movimento na pele, vai formando o vinco. Então, quanto mais você sorrir, mais pé de galinha vai dar. Mas se você estiver com a toxina, ela paralisa esse músculo e não vai dar o famoso pé de galinha. Já o ácido hialurônico, que é o famoso conhecido preenchimento, o próprio nome já diz, ele vai preencher aonde necessita preencher. Então, você tem um vinco forte aqui, a gente preenche para tirar essa profundidade. Quem tem olheira profunda, a gente preenche para tirar a profundidade. Ou quem não tem esse contorninho do rosto, a gente pode preencher também para dar volume. Então, onde você quer volumizar, a gente vai fazer o ácido hialurônico, que é o preenchimento. Tem vários tipos de ácido hialurônico. Então, quanto mais reticulado, que a gente chama, quanto mais grossinho ele for, mais áreas profundas a gente trata. Tipo bochecha, contorno. Quanto mais fininho ele for, mais áreas superficiais a gente trata. Como olheira, sulco, lábio. Por exemplo, meu lábio, gente. Vocês acham que minha boca é assim? Nunca! Então, é puro preenchimento e puro botox. E como a gente sabe se usa um ou outro? Nessa situação, por exemplo, tem o lábio pequeno, vamos dar volume. Tem sulco, vamos tirar essa profundidade. Fiquei brava, enrugou, botox. Olhou para cima, enrugou, botox. E qual a frequência que deve se usar? Ó, a toxina botulínica, ela é feita a partir de quatro meses, você já pode reaplicar. Antes de quatro meses não é indicado fazer, então seu corpo cria resistência àquela toxina. Então, o ideal é fazer entre quatro e seis meses. Com seis meses já não tem produto no organismo mais. Já o ácido alurônico a gente faz aí uma vez a cada 12, a cada 18 meses. Então, uma vez por ano aí. E algum desses produtos, eles causam algum problema na pele? Não. Desde que feito com profissional que entende e com produtos bons. Eu falo que tudo na vida pode dar problema. Uma unha que você faz, que tira uma cutícula errada, pode inflamar, infeccionar e te dar problema. Como que a gente faz para amenizar este risco? Procure um bom profissional, um profissional de sua confiança, de preferência que você tenha referências desse profissional, porque se você tem referência, você sabe que ele usa produtos de marcas boas e produtos que são liberados pela Anvisa, diminuindo aí o risco de qualquer problema. E qual o custo anual de se manter uma pele jovem e saudável com esses médicos? Bom, vai depender. Eu falo que quanto mais jovem, por exemplo, eu, Larissa, comecei a fazer Botox, eu tinha 19 anos. Então, eu espero chegar nos meus 50 anos super jovem. Então, quanto mais disfunções essa pele tem, quanto mais madura essa pele é, mais procedimentos, mais tratamentos a gente vai precisar de fazer. Quanto mais jovem, menos tratamento, mais barato. Mas vamos supor, um Botox hoje, ele está em torno de 900 a 1.200 reais. Então, você calcula isso duas vezes no ano. E o preenchimento vai depender da região que necessita colocar. Mas uma seringa hoje, que é uma ampola, ela sai em torno de 1.000 a 1.100 reais anual que você vai gastar. Então, deixei as suas considerações finais para os nossos telespectadores. Muito obrigada, Carlinhos, pela atenção, pelo carinho. Eu sou apaixonada com a TVC. Vocês sabem que vocês estão no meu coração. E, ó, você que está em casa, está com ruguinha, está insatisfeito com o rosto, você, telespectador da TVC, você tem consulta estética gratuita aqui na Clínica Fisiocenter. Um forte abraço e te vejo aqui. E olha que notícia boa para os telespectadores da TVC, consulta estética gratuita lá na Fisiocenter. Obrigada aí a todos da Fisiocenter e a Larissa, talentosíssima aí, pelas informações.